Música Olá irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração Onde quer que você esteja neste momento para meditar a palavra Hoje, sábado, finalizamos mais uma semana E queremos colocar nas mãos de Deus aquilo que nós fomos vivendo ao longo desta semana Nessa certeza de que Deus nos escuta, Deus nos ampara Deus quer o nosso bem e assim vai nos fortalecendo Que este final de semana seja este momento de descanso e encontro Onde nós possamos aproximar o nosso coração das pessoas E de modo especial, nosso coração do coração de Deus Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar Neste programa diário, uma palavra para o seu dia Que nós possamos sempre juntos meditar a palavra Obrigado também aos novos amigos, aqueles que já acompanham de longa data Este programa, sempre que acordam, aqueles que já tomam o seu café da manhã Ouvindo a palavra de Deus E também a saudação a todos aqueles que nos acompanham ao longo do dia Por meio destes vídeos que estão no YouTube Estão no WhatsApp, estão no Facebook Envie o seu número para que nós possamos acrescentar nesta lista de transmissão Curta a minha página no Face ou também se inscreva no YouTube Vamos evangelizar Evangelizar é preciso Pegue sua Bíblia, vamos meditar hoje A palavra que é retirada do Evangelho de João Capítulo 20 Versículos 1 ao 2 E do versículo 11 ao 18 O texto diz assim Maria estava do lado de fora do túmulo Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados Onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira, o outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isto Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro Maria disse Senhor, se fosse tu que o levasse Diz-me onde o colocaste E eu o irei buscar Então Jesus disse Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabune Que quer dizer mestre Jesus disse Não me segures Ainda não subi para junto do Pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do meu Pai E vosso Pai, meu Deus E vosso Deus Então Maria Madalena Foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos juntos meditar Palavra deste dia Queridos irmãos e irmãs Como é bonito este relato Maria Madalena Essa mulher Incansável Em buscar fazer a vontade de Jesus Em ser uma verdadeira discípula Ela é a primeira discípula Do Cristo ressuscitado Ainda de madrugada Estava escuro Corre Para junto do túmulo de Jesus Aquele que ama Aquele que ama tem pressa Quem ama quer Chegar logo Quer chegar cedo Quer Atender a pessoa Que ama Maria Madalena Vai ao encontro de Jesus Vai ao encontro de Jesus Assim devemos nós também Mesmo no meio das escuridões Das noites escuras A nossa vida Correr ao encontro de Jesus Ainda cedo Ainda cedo De madrugada Aquela mulher Ver que Jesus Mesmo morto Não estivesse mais ali Tiraram o Senhor do túmulo E não sabemos onde colocaram Começa aí então Esta experiência De encontros Maria que se encontra Com Pedro E o discípulo Maria que volta Se encontra Com os anjos Que conversam com ela Por que choras mulher? Olhando para trás Pensando que era o jardineiro Diz Se fosse tu que levaste Diz-me Onde colocaste Eu irei buscar Ele diz Maria Aquela voz É inconfundível Quando nós Afinamos O nosso ouvido Para ouvir As palavras De Jesus Então basta Ele dizer Nosso nome Porque era Assim que Jesus A chamava Não era como Qualquer outro Era uma voz Especial Num chamado Especial Quando nós Ouvimos um chamado De Jesus E esse chamado Toca em nosso coração Nós Saímos da realidade Que nós vivemos E começamos A ser Anunciadores Da boa nova Anunciadores Eu vi O Senhor Ele está vivo Ele quer fazer parte Também da sua vida Que nós hoje Nesta oração Possamos também Fazer o encontro Com Jesus Jesus Ressuscitado Que chama o teu nome Maria José Antônio Tereza Tantos nomes Diferentes nomes Mas Só Jesus Sabe nos chamar Assim E agora Seja um anunciador Desta palavra Pense em alguém O qual você vai Compartilhar Esse vídeo Um grupo Várias pessoas E diga Eu vi o Senhor Que nós possamos Compartilhar E assim levar Jesus A tantos e tantos Corações O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Deus Todo-Poderoso Por intercessão De nossa Mãe do Céu A Virgem Maria Abençoe a cada um De vós Abençoe as vossas Famílias Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um bom final de semana A todos Até o próximo programa Amém